A partir do dia 22 de abril, estarão abertas as inscrições para o cursinho popular da Unioeste, em preparação para o vestibular. Serão oferecidas 40 vagas. A coordenadora do curso de medicina, Franciele Folador, comenta sobre como surgiu esta iniciativa. No ano passado, alguns alunos nos procuraram com esta ideia, baseado já em outras instituições de ensino superior que também oferecem esse tipo de cursinho. E aí eu topei coordenar esse projeto e submetemos às instâncias de aprovação da universidade. Aprovaram e iniciamos então no ano passado esse projeto que já mostrou que veio para ficar, está se consolidando a cada ano que passa e esse ano com essa nova edição. As inscrições vão ocorrer agora dos dias 22 a 24 de abril, no hall de entrada aqui do bloco 5, aqui da universidade, durante o dia, então qualquer horário, né, durante esses 3 dias. E o aluno deve trazer como documentação uma cópia do RG ou de outro documento de identificação com foto. E também uma declaração de que é aluno de escola pública ou de que já foi, porque também a gente aceita pessoas que já tenham concluído, né, Então pode ser o histórico escolar nesse caso, ou ainda para bolsistas de escola particular também, algum comprovante de que ele é bolsista. O cursinho de período noturno é gratuito e os professores são acadêmicos do curso de medicina do campus de Francisco Beltrão. Como nós estamos em uma instituição pública, gratuita, Nós imaginamos, assim, que nós temos que também priorizar esses alunos que também encontram-se em uma instituição pública. Quem ministra as aulas são os alunos do curso de medicina. Até pela experiência de terem estudado muitos anos, né, para passar no vestibular, também com as suas experiências de terem frequentado vários cursinhos pré-vestibular aqui da região e afinal da localidade de onde vieram. Então eles têm toda uma experiência nesse sentido e com certeza contribuem muito para o projeto. Depende muito do aluno saber estudar, saber resolver prova, saber resolver os exercícios em casa, fazer redação toda semana, isso é tudo importante. E é isso que a gente tenta passar para os alunos, né, que eles precisam ser não só alunos, precisam ser estudantes também, né, vir, comparecer às aulas, prestar atenção, pegar tudo que o professor tem para passar e daí em casa chegar e revisar os conteúdos, estudar, saber focar a prova que ele quer passar, né, saber focar o Enem, porque cada prova tem só característica específica, né, os seus elaboradores. Então isso a gente tenta passar para eles e isso muitas vezes não são os professores do cursinho que tem, são os alunos que fizeram o cursinho, porque a gente fez muita prova, então entende melhor como que funciona esse sistema de seleção. E aí E aí E aí